Uma dica importante aí, tá? Tenham cuidado com a letra que vocês escolhem para fazer as atividades para as crianças, tá? Dependendo, não dá assim. Eu estou lá no início da alfabetização, eu trabalho a escrita só da letra bastão com eles, mas eu entrego textos com a letra de imprensa sempre. Não que algumas vezes não possa entregar, mas não tem muito sentido. Então, eles também têm que ter acesso a atividades nessa letra aqui. E escolham sempre uma letra, talvez a comics não seja mais apropriada aqui, tá? Uma areal. Uma areal eu acho que é ideal, olha gente. Porque a comics ela ainda embaralha um pouco. Então, para a criança que está iniciando o seu processo de leitura, quanto mais a gente facilitar, melhor. Então, essa já é mais uma dica, tá? Essa aqui também é boa. Não, mas essa aqui, o quê? Olhem ali o quê, estão vendo no meu mouse? O quê é muito enfeitadinho. Quanto mais limpo, escrevam aí a letra que vocês gostam de usar para fazer as atividades, construir as atividades de vocês. Até isso, a gente tem que pensar na estética, colocar margens, não colocar tudo muito pequenininho, tá? E aí, eu vou fazer as atividades de leitura. E aí, eu vou fazer as atividades de leitura.